Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Trig, Trig Gold, é meus amigos, Trig Visa Gold. Eu trouxe algumas, né, algumas coleções do Trig aqui, eu tenho todos os cartões do Trig e eu queria compartilhar com vocês alguns benefícios desse cartão, porque muito pouco se fala do Trig, né? E ele é um cartão que às vezes poderá ajudar vocês no dia a dia aí. Você que gosta de cartões com cashback, pode ser uma opção para você escolher e colocar no seu portfólio de cartões que pontuam em cashback até 1.3 cashback. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu já tenho vários vídeos falando do Trig desde quando o Trig nasceu, né? Cada cartão que eles lançavam eu fazia um vídeo explicando sobre o Trig, né? O Trig, ele tem no seu cartão de crédito um cashback em qualquer compra que você fizer. Ou seja, em todos os cartões que você escolher do Trig, titular ou adicionais, eles vão pontuar o cashback, né? E o cashback, ele começa a partir de 0,25 até 1,3. Então você, dependendo do tanto que você gasta com o Trig, o seu cashback, ele pode ser entre 0,25, 0,50, 0,75, 1 e 1.3 cashback. E como ele tem essa mecânica de gasto, se você tem um valor fixo mensal, você teoricamente já saberia o quanto você teria com o Trig, né? Então acaba sendo uma possibilidade de você aumentar o seu percentual de cashback e ganhar usando no dia a dia os seus cartões Trig, Visa Gold, tá? Então deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Se você gastar de 0 a 2.999,99, vai pontuar 0,25. A partir de 3.000 de gastos, pontua 0,50. Entre 3.000 a 3.999,99, como eu falei para vocês, 0,50. E a partir de 4.000, ele pontua 0,75. Já para gastos a partir de 5.000 reais, ele vai pontuar 1%, tá? Então gastos a partir de 5.000, 1% de cashback. E gastos a partir de 7.000 reais, vai pontuar 1,3, tá? Então o cashback é 0,25 até 3.000 reais. De 3.000 a 4.000, 0,50. 4.000 a 5.000, seria 0,75. 5.000 a 7.000, seria 1%. E a partir de 7.000 em diante, vai pontuar 1,3, tá? Então essa é a classificação de cashbacks do Trig, tá bom? Então 7.000 de gastos mensais, você vai ganhar vezes 1,3, você vai ganhar 91 reais de cashback, né? Se você multiplicar isso por 12, vai ganhar 1.092 de cashback no ano, tá? Então é um cashback robusto, né? Para quem gasta aí 7.000. Então tenta verificar dentro desse enquadramento que eu fiz de cashback, qual que se enquadra você. Ah, eu gasto 2.000 por mês. Então 2.000 por mês é 0,25. Aí você tem cartões melhores que pontua 0,50. Aí eu gasto 4.000 reais. Então 4.000 reais é 0,50, né? Então você teria uma condição legal aí de cashback, beleza? O Trig, ele tem vários cartões de crédito. Então você pode escolher tanto os adicionais que você pode contratar, quanto para o titular. Então no titular, por exemplo, você teria aí o Batman, né? Que é o Joker, né? Você teria aí a Arlequina, tá? Um cartão bonito, por sinal. Você tem aí o Verdinho, que é o cartão tradicional. Tem o Cinza Grafite. Esse é o meu que eu mais gosto. Tem o Rosa, tá? Que é o lançamento que eles tiveram recentemente. Tem aí o Friends, tá? Que é um verdinho. Tem o Friends também aí, é Grafite, tá? Tem o Scooby-Doo. Tem o Batman. Tem a Mulher Maravilha. E tem o Superman, tá? São os cartões que você pode ter aí com o Trig, tá? A anuidade do cartão não tem negociação. Então você querendo ou não, é R$13,90 por mês para a mensalidade do seu Trig Visa Gold, tá? Então R$13,90 você não vai escapar. Ok? Ou seja, R$166,80 por ano de anuidade. Não é tão alta pelo cashback que ele traz para você. Lógico, se você consegue um cashback como aconteceu de R$7,000 aí, menos R$1,092, menos R$1,6680, sobraria esse cashback deduzindo a anuidade. Tá? Então não é um cartão ruim com cashback perante a sua anuidade que é de R$13,90. Aí saque nacional você vai pagar para cada saque R$10,00, saque internacional R$10,00 também. E a emissão de cada cartão que você contrata é cobrado R$29,90, tá? O Trig está nas principais carteiras aí, Google Pay, Samsung Pay, né? Você tem a Band do Trig, que é a pulseira, né? Tem também saque na conta do Trig, cartão adicionais, meu patch, tem Trig Friends, mão na roda que é empréstimo, home protegido que é o seguro, cash protegido também seguro, cashback no cartão e cartões do Trig, tá? E além de fazer recarga e também mais grana, né? Que você pode contratar empréstimo também disponível no aplicativo do Trig, tá? E aí conforme eu falei para vocês, as regrinhas de cashback mais claras pelo nosso mapinha aí, tá? Então vamos lá. Só para poder ficar bem fixo essa informação, Então, até 2.999,99, o cashback é de 0,25, tá? De 3.000 a 3.999,99, você vai ter aí 0,50. De 4.000 a 4.999,99, 0,75. De 5.000 a 6.999,99, 1% e a partir de 7.000 ou mais 1,3 de cashback. A validade desse cashback que você ganha tem 12 meses contados da disponibilização, ou seja, a partir do momento que o Trig disponibiliza no seu aplicativo cashback, é bom você resgatá-lo para evitar que você perca, no caso, o seu cashback com o Trig, tá bom? Aparentemente o Trig tem um spread aí de 4% e o dólar praticado comercial, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, ele é uma bandeira Visa Gold, né? Ele tem todos os benefícios de bandeira Visa Gold. Eu não sou muito adepto a pagar anuidade, né? Então, neste caso aqui do Trig, seria uma escolha dessa forma, tá? Somente se você levar vantagem ganhando cashback e tendo a isenção aí da anuidade com o seu cartão de crédito. Então, por exemplo, R$1.000 vezes 0,25 seria R$2,50 de cashback, né? R$1.000 vezes 0,50 seria aí R$5, tá? Então, por exemplo, se você conseguisse bater, no caso, 1% de cashback, seria o ideal para você, teoricamente, não pagar anuidade, né? Então, dentro da tabelinha que o Trig disponibilizou, então, por exemplo, o primeiro eixo é 0,25, né? O segundo eixo é 0,50. Então, no segundo eixo, só para você ter uma ideia, você vai ter que gastar R$3.000 para ganhar 0,50. Então, vamos pegar que você gastasse R$3.000 vezes 0,50. Então, neste caso, no segundo eixo, gastando R$3.000 por mês, ganhando 0,50 de cashback, você ganharia R$15 de cashback. A anuidade é R$13,65. Então, essa diferença você ganharia, tá? Pouquinho, mas ganharia. Se você gastasse, por exemplo, R$5.000 a 1%, então, R$5.000 vezes 1%, você vai ganhar R$50. R$50 menos R$13,90, você ganharia R$36,10. R$36,10 vezes 12%, se você tem mensalmente esses gastos, você teria um lucro aí de R$433 de cashback. Então, neste caso, vale a pena, tá? Neste caso, quem gasta um valor aí para ganhar 1%, né? Ou 50%, ou 0,50 valeria a pena, né? Agora, existem outros cartões no mercado que não cobram anuidade nenhuma e que pagam a 0,50, né? Então, se até 0,50 é o que o mercado tem aí de graça, não tem necessidade de ter um cartão desse. Mas a partir de 0,75, se você gastar o valor que está ali, no terceiro eixo, que daria R$4.999, já teria um cashback melhor do que o que você ganharia no concorrente. No entanto, essa anuidade tem que ser diluída nesse gasto que você terá de cashback, tá bom? Mas está aí para vocês os cartões do Trig Internacional Visa Gold, com todos os benefícios do Visa Gold. E essas variáveis de cartões coloridos do Trig aí, que você pode personagens para você escolher. O meu é o verdinho, o meu é o cinzinha, né? Eu gosto do cinza, tem aquele símbolo bonito do Visa, né? Eu acho muito legal. Mas eu fui pedindo um por um para colecionar os cartões do Trig. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Guilherme Paulino, um grande abraço. Breno Marcos, um grande abraço. Juqui Flox, um grande abraço. Jonas Machado, um grande abraço. Diego Ginac, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.